E aí, ó, você liga em quem? Meu, gente, vim contar uma novidade pra vocês. Sábado agora, dia 12, eu vou estar inaugurando o meu salão no Centro de Duques de Caxias. Sempre foi um sonho ter um salão no Centro de Duques de Caxias. Eu já tive outros salões, né, outros dois salões, mas foi salão de bairro. Comecei a trabalhar na domicílio, depois que eu comecei a trabalhar na domicílio, depois de um bom tempo, eu parei, comecei a atender na minha casa. Aí, muitos clientes da época da domicílio, quando viram pra minha casa, conquistei outras, depois abri meu primeiro espaço, fechei, voltei pra casa, comecei a trabalhar em casa de novo, abri o segundo espaço e fechei, porque esse que eu fechei, eu fechei com o intuito, eu botei o propósito de eu ir pra Caxias. E eu tô muito feliz que eu tô conseguindo, que eu tô realizando. Já chorei o balde, já chorei no Instagram fazendo stories, ha, ha, ha. Até porque, menina, aconteceu cada coisa pra esse salão sair. Cada prova que eu faço, não é possível não, gente. A última, gente, foi no salão que alagou, do nada. Cheguei na galeria, a borrachinha lá do meu filtro estourou, inundou a sala toda. Imagina, a madrugada toda aquela água caindo, passou pras salas do lado. Ih, foi uma choradeira. Mas tem mais Deus pra dar do que o diabo pra tirar. Eu tô muito feliz que dia 12 eu vou estar inaugurando a minha loja. E eu quero muito convidar vocês pra ir, tá? E eu vou ficar muito feliz, muito grata de ver alguém do canal chegando lá pra me dar um abraço, pra me honrar, pra comemorar comigo. Vai ter uns birisquetes, uns biricuticos, coisas dessas. Ha, 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 ha. Vai ser uma hora da tarde na Galeria Maprina, em Duque de Caxias. Essa galeria fica ao lado da Escola de Samba Grande Rio. A minha sala é 107. Vai ter sorteio de cabelo, vai ter sorteio de maquiagem, vai ter sorteio de mão de obra. Vai tá babado. Uma hora da tarde, eu espero vocês lá. E eu vou filmar todo o passo a passo pra vocês. Vou ver se eu faço um tutorial. Um vlog, eu indo pra inauguração também. Eu vou deixar passando aqui, ó. Uns pedacinhos, uns flashzinhos, uns videozinhos de como tá ficando a minha obra. E foi tudo com muita luta, com muito suor. Nada veio fácil. Olha quanto tempo que eu tô no mercado. Agora eu tô conseguindo. Agora, só agora. Ir pro centro dos cachichos. Porque tudo tem que ter uma organização. Você tem que mudar a cabeça. Porque quando a gente trabalha pra ganhar dinheiro pra gente, a gente... Da mesma maneira que entra, sai. A gente gasta muito. A gente se acomoda. Isso não pode acontecer. Tudo tem que ser anotado. A gente tem que tomar as regras da nossa vida financeira. Senão a gente não evolui. Senão a gente nunca vai deixar de sair de dentro de casa. Ou de dentro de uma salinha pequena. Então, pra gente poder crescer, a gente tem que botar na cabeça que nós somos empresários, empreendedores. Que a gente pode ir muito além do que a gente pensa que a gente pode. E quando isso entrou na minha cabeça, eu consegui me organizar. Consegui juntar meu dinheiro. Tô trocando pela primeira vez as minhas cadeiras em uma lavatória. Desde que eu comecei, a minha imobília é a mesma, meu lavatório é de plástico. E só agora eu consegui trocar e trocar por um lavatório de louça que quem trabalha fazendo cabelo. É um sonho de consumo, um lavatório com cuba de louça. Ai, meu Deus do céu. Tem que segurar que eu não posso chorar. Minhas cadeiras também. São cadeiras lindas. Cadeiras que eu sempre quis. Sabe? Eu fiz um curso de camuflagem de estria, de vitíligo. Vou começar também a atender nesse ramo, nesse espaço. Consegui fazer uma sala linda. Pra eu poder atender. E aí, assim... É difícil até a gente segurar o choro, sabe? Porque tem horas que a gente acha que a gente não vai conseguir. Que a gente não vai dar conta. Mas o pensamento positivo sempre tem que vir primeiro, gente. E se eu conseguir, você também consegue. Essa profissão mudou completamente a minha vida. Eu era da área da saúde. Eu sou técnica de enfermagem. Quantos plantões eu já virei. Quantas bundas eu já limpei. E aí, do nada, gente. Eu fiz um curso de cabelo. Rui a Bessa, não sabia. Ainda partiu o cabelo no meio. Eu errava tudo. Nossa senhora. Fiz outro curso. Vim pior do que eu entrei. Fiz outro curso. Falei, meu Deus do céu. Fiquei só treinando em casa. Treinando em casa um dia. Um belo dia. Quase tipo de um mês depois. Eu fiz um cabelo que minha irmã amou. Que minha irmã, que era minha modelo. E quando ela disse que amou. Fiquei tão feliz. Fiquei todo o cabelo que eu fazia. Estava sempre feio. Estava sempre ruim. Sempre que tinha que desmojar. E eu falei. Caraca, consegui. Postei minha foto. Essa foto desse meu trabalho. No Facebook. Eu levava 12 horas, gente. Para poder fazer um cabelo. A minha primeira cliente. Que ela veio de Campo Grande. Para fazer cabelo comigo. Que ela ficou 12 horas na minha casa. Ela é minha cliente até hoje. E já virou minha aluna. Cara, porra. Olha que coisa gratificante. Nossa, a gente não tem noção. A profissão realmente mudou a minha vida. De verdade. Virei blogueira. Conheci várias pessoas. Virei professora. Sou independente, né? Tenho meu negócio. E é isso. Então, assim. Ah, tá abrindo locação. A Caxi tem um significado para mim muito forte. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu quero muito ver vocês comigo. Porque esse canal também me deu força. Desde o meu comecinho. Gravando vídeo. Postando tutorial. E nossa senhora, gente. Eu vou ficar muito grata. Muito feliz. Chega alguém e fala. Vim do YouTube. Ai. Gente, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou amar ver vocês, tá? Vou deixar o endereço aqui do meu salão. E é isso. Um beijo enorme para vocês. Até dia 12. Tchau.